O Hoje Sábado está de volta direto da central do telespectador e durante essa semana nós colocamos na nossa fanpage uma pergunta Você já conseguiu terminar uma dieta, um regime? Não é fácil não, hein? Nós recebemos várias respostas e nós vamos compartilhar algumas com vocês agora Começando com a Nandara Ferreira, nossa telespectadora de Rio Preto. A Nandara diz que todo dia ela começa um regime e esse regime termina no mesmo dia Não consegue dar prosseguimento ao regime. Nandara, fique tranquila que muitas pessoas sofrem do mesmo problema É o caso da Thaís Fernanda da Silva de Guararapes. Olha aí a Thaís, mas a Thaís é magrinha Ela disse que ela nunca conseguiu terminar um regime, mas pelo jeito você não precisa emagrecer, viu Thaís? Muito obrigado pela sua audiência, mas é importante dizer que tem pessoas que conseguem e nós vamos provar agora É o caso da Michelle Coelho de Arassatuba. Olha a foto da Michelle aí, ó, já é uma prova de que ela emagreceu Agora enche a tela com essa foto da Michelle, olha só. Ela emagreceu 32 quilos em um ano Olha como ela era mais gordinha e como ela está hoje. Parabéns Michelle, parabéns pela sua determinação Sensacional. Obrigado mesmo. Agora tem outra pessoa que conseguiu, que é a Ellen Karina Olha a Ellen Karina aí. A Ellen está magrinha, magrinha, magrinha. Fez regime e emagreceu 17 quilos Inclusive na foto dá pra ver até as saboneteiras da Ellen, que estão aqui bem pertinho do pescoço Linda Ellen. Obrigado pela audiência. E por falar em regime, tem pessoas que não estão nem aí pra isso São aquelas que estão participando do desafio da coxinha E é importante a gente destacar uma coisa. Tem muitas pessoas entrando em contato com a nossa produção Querendo participar do desafio. Gente, o prazo de inscrições terminou em agosto E as 10 pessoas já foram selecionadas. Então pra essa primeira temporada Não tem mais como participar. Só torcer para os participantes Inclusive hoje tem a estreia feminina no desafio da coxinha Duas pessoas, uma mulher e um homem, eles vão se enfrentar Ai meu Deus, é aquela hora em que eu fico nervoso Porque vai começar agora o desafio da coxinha